Dois meninos de 10 anos foram detidos em flagrante depois de roubar e agredir um estudante 10 anos de idade, hein? Rodrigo Pagliani, de Ribeirão Preto, conta pra gente os detalhes que acabaram de chegar. Vamos lá, Bate. Um bom dia pra quem tá chegando aqui agora, acompanhando a gente. O Bate, duas crianças, 10 anos de idade, eles pegaram um cabo de vassoura e assaltaram um jovem de 20 anos de idade pra pegar o celular. Esse jovem, o que ele fez? Acionou a polícia. A polícia conseguiu deter essas crianças de 10 anos. Estavam sozinhas ali com o cabo de vassoura. As duas crianças foram levadas pra central de flagrantes. Mas aí é aquela coisa, né, Bate? Pra justiça, eles têm 10 anos de idade e não podem responder pelo crime que eles cometeram. E outra coisa, sabe o que eles disseram? Que não é a primeira vez que eles assaltam, não, essas crianças. Eles já assaltaram outras vezes e já compraram uma moto também de leilão por 800 reais. E um deles disse que o sonho é ser advogado. Bom, nós vamos parar, né, Bate? Voltamos com você aí em São Paulo. Olha o tamanho das crianças, gente. Olha o tamanho dos moleques. E já estão tocando terror e tem gente ainda que tem dó de menor bandido. Olha, são grandes pra 10 anos de idade, né, fisicamente, Lombardi? A criança e o adolescente, até os 12 anos, é criança e é inimputável. Não pode ser punido. A partir dos 12, já vira adolescente. Aí já pode ser enquadrado com o menor infrator. Então quer dizer, não vai dar absolutamente nada? Nada, 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 nada. E se matam com menos de 12? Também não dá nada. Você tá brincando? Se menor... Se matar menos de 12, o máximo que pode acontecer é ele ser submetido a uma sessão de terapia. Que isso? Os pais vão acompanhar, não tem como. Que vergonha! Que vergonha de ser brasileiro dessa lei covarde. Essa lei que beneficia bandido no Brasil e prejudica trabalhador honesto e decente.